Boa noite, Daniele. Boa noite a você que nos assiste. A madrugada será de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas cidades do Agreste. Pela manhã e tarde, previsão de sol entre nuvens, com prevalência do sol em todo o território sergipano. Agora vamos saber as temperaturas. Em Aracaju, máxima de 30 e mínima de 25 graus. Em Laranjeiras, máxima de 31 e mínima de 22. Em Poço Redondo, máxima de 33 e mínima de 21. E na cidade de Japaratuba, a máxima será de 31 e mínima de 22 graus. Amanhã, voltamos com mais informações do tempo. Até lá!